Tem mais gente feliz na sua tela, agora são os contemplados do Giraminas. Aqui é o meu pai Sebastião José dos Santos, foi contemplado no Sul do Minas Cap e ganhou e comprou na mão do Casas Heróis. Eu sou o Evandro de São Anamato, ganhei no Sul do Minas Cap um celular Samsung, comprei do Cid Moreira daqui de São Anamato. Eu sou Gisele de Três Pontas, ganhei no Sul do Minas Cap um Samsung Galaxy da vitória do estacionamento. Eu sou o Celso de Vizanova, fui contemplado com a carteira do Joãozinho de Bolão. Sou o Júlio de Posto Caldas, comprei o Super Minas Cap aqui no PJ Lanches e fui contemplado no smartphone. Veio para o PJ Lanches, aqui é pé quente. Roberto Matins, São Tereza, eu sei, a Matheus aqui é a carteira, eu sei o Pai Alves, Giraminas. Somos da Real de Perfumaria, ponto de venda do Super Minas Cap aqui em Santa Ana da Varja. Trouxemos mais um Giraminas para cá essa semana, hein? Eu acreditei e fui contemplado. Venha você também fazer perto dessa corrente do venda. Sou o Alisson Roberto, essa semana eu comprei o Super Minas Cap e fui contemplado com um prêmio de R$ 1.500,00. Uma televisão, né, que foi sorteada no Giraminas. Desde quando eu comecei a vender eu compro, então para ganhar tem que acreditar e tem que comprar. Todas as semanas, várias cidades e muitas pessoas contempladas. O próximo pode ser você. Vem com o Super Minas Cap!